Chega! 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 Meus caras, muito, muito boa noite. Deixem-me começar por dizer que é um enorme orgulho que, uma vez mais, celebremos este dia tão importante, o 25 de novembro, e que o celebremos aqui em Lourdes. Como todos sabem, e como o nosso deputado Bruno nos fez referência, Lourdes tem, para mim, pessoalmente, mas também para o Partido, um lugar simbólico na história. De alguma forma, foi aqui nesta terra, foi aqui, na amálgama da luta entre a velha direita e a nova direita, que começou a nascer o espírito que é hoje, aquilo que nós chamamos Chega. Foi aqui, da inação do PSD e CDS, que a necessidade quase imperiosa de outra coisa aparecer e afirmar, começou a ganhar espaço. De alguma forma, o momento fundacional está e estará sempre ligado a esta terra. Não é, por acaso, que temos tido sempre, consecutivamente, resultados extraordinários, mas, acima de tudo, que temos tido com a gente desta terra, deste extraordinário Conselho, uma ligação profundamente enraizada, sentimento quase de pertença à origem do Chega. O Chega, como todos sabem, é deste país. Ele já é parte da história deste país, da história do nosso sistema político e do nosso constitucionalismo. Mas, aqui em Lourdes, é justo dizermos que podemos celebrar e antecipar um aniversário muito, muito por esse tipo. E, por isso, falar do 25 de novembro aqui em Lourdes é para mim particularmente gratificante. E agradeço, agradeço à Distrital de Lisboa, uma pessoa do Sr. Presidente, o Carlos Sanha. Agradeço a todos aqueles que aqui em Lourdes têm trabalhado tanto, alguns que já conheço há vários anos. E agradeço o esforço que aqui têm posto, não só à Patrícia Almeida, que aqui têm trabalhado muito neste Conselho, mas todos os que com ela têm feito, num Conselho tão difícil, que até há pouco tempo era marcado por uma gestão comunista, esta luta. O Bruno Nunes, nosso vereador, o Bruno Nunes esteve na primeira lista, quando eu me candidatei, ainda pelo PSD, aqui a Lourdes. E é hoje vereador do Chega, apesar de ser deputado na Assembleia da República, aqui também neste Conselho. E o trabalho que temos aqui feito é hoje também sinal e símbolo de estarmos aqui a celebrar o 25 de novembro. Num dia tão importante como este, eu acho que nós temos que nos focar no país, que é o que interessa. Porque hoje não é só o dia 25 de novembro, não é só o dia em que os nossos deputados discutiram, debateram e lutaram na Assembleia da República contra António Costa e o seu orçamento. E nestes dias nós devemos falar para o país. Porque ninguém compreenderia que um partido que é o terceiro maior, que hoje mesmo, hoje mesmo, tivemos sondagens que nos dão resultado histórico, nunca antes tive em Portugal. Nunca antes tive em Portugal. Nunca antes tive em Portugal. Nunca. À direita. Esta situação se verificou pela primeira vez desde a tomada de posse de António Costa. A direita já é mais do que a esquerda. Mas sobretudo Chega, sobretudo Chega, conseguiu anular todos os adversários à sua direita. E está agora, já a mais de metade das intenções de voto do Partido Social-Democrata. E nós não vamos desistir até a ser o princípio a partir da reposição em Portugal para lutar-lhe pelo governo contra António Costa em 2026. E eu sei quanto falar disto hoje pode parecer taticismo. Mas reparem, quantos de nós diziam que era possível há quatro anos que isto acontecesse? Quantos de nós? Quantos de nós diziam que era possível um dia? Temos o dobro ou o triplo das intenções de voto do Bloco de Esquerda. Estarmos a dobrar e a triplicar o PCP. Estarmos na luta brava pela liderança da oposição. Fizemos isto do nada e construímos do nada. Terra a terra. Fomos crescendo em pequenos núcleos. Alargando às pessoas comuns. Fomos chegando à população. Àqueles que sabem que nós somos a sua voz. Cometemos erro. Cometemos. Falhámos em alguns momentos. Falhámos. Caímos e levantámos. Foi sempre assim. Foi assim no 25 de novembro. Foi assim a 25 de abril. Há de ser assim sempre na nossa história. Este partido não é perfeito. Mas há momentos na nossa história que nós temos que olhar e ver que o que conseguimos é extraordinário. E parar nem que seja 10 segundos para dizer parabéns a vocês todos. Porque tem sido um caminho extraordinário. E por isso, ao contrário do que quer alguma imprensa e do que querem alguns membros do nosso partido, eu vou focar-me única e exclusivamente no país. Que é esse que verdadeiramente nos interessa e é esse que verdadeiramente nos preocupa. Hoje, ao dia em que estamos, hoje ao dia em que estamos, e que celebramos conforme nos transmitiu este extraordinário testemunho, a quem eu sei que já batemos muitas palmas, mas queria pedir novamente uma enorme salva de palmas. E quando ouvimos falar desta luta, com o detalhe, com o detalhe, com a alma do que foi aquele dia e aqueles dias de luta, nós lembramos-nos da luta que nós próprios estamos a travar todos os dias contra este sistema. Conforme terminou a sua intervenção, hoje a nossa luta é diferente. Hoje não é o PCP a querer pôr piates à porta dos corteiros ou a sobrevoar os ars de Portugal. Hoje é o PS a infiltrar-se na justiça, a infiltrar-se na administração pública, a infiltrar-se na banca, nas empresas e a querer comandar e mandarem tudo em Portugal. E só há um partido, um, que lhe faz frente. Um e o único que eles temem. O único que temem porque verdadeiramente não têm medo de os enfrentar. Não obstante atirarem-nos com a lama toda. Não obstante atirarem-nos com tudo o que pior pode haver e com as ameaças de tudo o que nos pode acontecer. Nós ali continuamos a lutar e assim continuaremos. E num dia como hoje devemos nos lembrar de qual é a nossa missão. A missão que foi aqui relatada de não ter medo. De mesmo sozinhos ou em número mais baixo ou em minoria. Temos capacidade de lhes olhar nos olhos e dizer nós vamos atrás de vocês. Não por nós e não por nenhum égido de medida nosso. Não por nenhum sentido de batalha egocêntrica ou épica. Mas vamos porque há um país enorme atrás de nós, cuja história tem sido humilhada, cuja história tem sido destruída, cuja história tem sido menestrezada. Esse é o sentimento do 25 de novembro que nós temos que ter hoje. Também nós estamos entrecheirados. Talvez. E às vezes sentimos essa dor mais do que ninguém. Às vezes sentimos-nos sós. E às vezes sentimos-nos desamparados quando sentimos que eles usam o fogo todo contra nós. Às vezes sentimos-nos ameatados, perseguidos, sem saber o que o dia de amanhã vai ter. Mas tal como a 25 de novembro não sabiam como é que o dia ia acabar. Nós também não sabemos como é que isto vai acabar. Mas temos aquilo que eles tinham naquele dia também. A certeza de que estamos a travar a batalha certa. A fé inabalável em Deus. E a convicção profunda de que esta é a nossa missão. Nós não sabemos se vamos ganhar ou perder. Ninguém sabe a hora que estamos aqui. Mas nós temos esta inabalável convicção que vos leva a estar aqui numa sexta-feira à noite. Que leva estes 12 deputados que hoje passaram todo o dia a lutar no Parlamento com milhares de propostas. Estarem aqui porque acreditam. Porque acreditam que um dia vamos vencer. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas desta fé que nos move, nós não a podemos perder. Este 25 de novembro que nós precisamos. Este 25 de novembro a que hoje fomos transportados. É a luta que temos que hoje travar. Contra a corrupção no governo socialista. Contra o progressivo anulamento da classe média. Contra o aumento brutal de impostos. Contra a destruição dos pensionistas. Contra a miséria a que nos querem votar. A luta de tanques, de armas e de aviões no céu. É hoje a luta de rua a rua para conquistar a alma dos portugueses. A nossa luta hoje talvez já não seja despingarda em mão, casa a casa. Mas continua a ser alma a alma. Portuguesa a português. A acreditar que podemos fazer diferente. E acreditem nisso que eu vos digo sempre. Acreditem nisso que eu vos digo sempre. Ninguém travará a batalha por nós. Ninguém travará esta batalha por nós. Sim, por nós. Pelos vossos filhos que emigraram. Pelos vossos avós que têm pensões miseráveis. Por aqueles que se sentem completamente desamparados. Olhem. Pelos polícias. Pelas forças de segurança. Humilhadas. Novamente. Hoje que nós em Portugal. Humilhadas. Novamente. Esses são os nossos. Esses são os nossos. Já vem ontem. Ontem as polícias concentraram-se à frente do Parlamento. E até à última hora disseram-nos que era perigoso ir. Porque não se queria um partido no meio da manifestação. Porque se queria que fosse a partidária. Porque se achava que podia haver instrumentalização dos socialistas. Para nos atacarem. Ou para me ofenderem. Ou para me agredirem. E eu confesso-vos que até à última hora tive dúvidas. E aqueles que estavam comigo no Parlamento sabem que até à última hora pensei se devia ir ou não. Da janela do meu gabinete na Assembleia da República devia-se a manifestação a chegar à frente do Parlamento. Devia-se uma grande barricada de homens que deste lado, fardados, guardavam o Parlamento. E os outros, não fardados, homens e mulheres, como nós, a protestar. Polícias indignados com o que lhes têm feito. Militares indignados com o que lhes têm feito. Forças de segurança indignadas que se chamem racistas e fascistas e xenófobos. E estive dividido até ao fim. Mas foi este espírito, João, este espírito do 25 de novembro. Que há momentos na vida em que nós temos simplesmente que arriscar. Que não podemos pensar o que é que vai acontecer ou o que é que me vai acontecer a mim. É ir. Sentir a fé de que o momento vai ser aquele. E que as pessoas, sobretudo essas, merecem que travemos essa luta. E assim foi. Deschamos as escadas. Chegámos. Quando nos aproximámos, tivemos receio. Mas à medida que lá entrámos, a grande maioria dos polícias... Sabem o que é que eu ouvi? Mesmo sabendo que o sindicato não queria que fôssemos. Mesmo sabendo que o PCP não queria que fôssemos. Mesmo sabendo que as forças políticas não queriam que fôssemos. O que eu ouvi daqueles homens foi... Que lixo. Estes são os únicos que nos defendem. E assim foi. E assim continua a ser. Como os polícias e muitos outros. Porque sabem que nós somos essa voz. Com falhas, com erros. Somos essa voz. Somos essa aglomeração de pessoas comuns. Hoje, como ontem, a 25 de novembro, nós precisamos dessa força outra vez. Vejam o que está a acontecer em Portugal. E eu sei que é sexta-feira. Nós hoje estamos num jantar. E falar de política é a última coisa que querem. Mas há coisas que eu tenho que vos falar. Porque são parte desse mesmo espírito que o 25 de novembro nos devia ter dado. E como disse o João, não deu. Hoje é o dia em que nós sabemos que, a parte de todas as suspeitas que recaem sobre este governo, algumas sobre o próprio Primeiro-Ministro António Costa, em que todos os partidos, todos, excepto o Chega, tiveram medo de falar disso no Parlamento. Mas nós não tivemos. Nós, na nossa intervenção inicial, dissemos que este é um governo que aqui chega frágil. 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 Com sucessivos escândalos de corrupção, com sucessivos escândalos de suspeitas sobre Ministros e Secretários do Estado. António Costa diz à justiça o que é da justiça, à política o que é da política. Tudo certo. Mas quando o que está na justiça é que quem está na política andou a usar o nosso dinheiro em proveito próprio ou em proveito do partido, nós temos que ser muito firmes, como teriam sido os militares, 25 de novembro. Quem faz isso não tem lugar na nossa democracia e não tem lugar no nosso espaço público. Infelizmente, infelizmente, o que eu sinto é que estamos mesmo sozinhos nesta luta. Vejam o que aconteceu com este caso do ex-governador do Banco de Portugal. É publicado um livro onde é assumido que António Costa interferiu e tentou proteger a filha de José Eduardo Santos, na posição que tinha da administradora de um banco. António Costa ter-lhe-á ligado, como Primeiro-Ministro, e ter-lhe-á dito não é desejável tratarmos desta forma a filha do Presidente de um país amigo. Ou seja, faz o que tens a fazer e fica calado, ou vai ter consequências. Esta é a forma de lidar de António Costa. Que está nas distintas para a separação de poderes, para a independência ou para a regulação independente. António Costa quis proteger a sua relação com Angola, quis proteger a sua relação com a família dos Santos e, sobretudo, como sabemos hoje com o mandato da Interpol, quis proteger uma criminosa. O que é que o Chega fez? O que é que o Chega fez? E o que em qualquer democracia, dita democracia faria? Era pedir uma investigação ao Parlamento. Os partidos de esquerda assobiaram para lá. Disseram que não está em causa agora isso. O que interessa é a grande luta do operadiado. A Iniciativa Liberal sobre a banca não pode falar muito, por isso não disse nada. A Iniciativa Liberal passou a falar da TAP. É o único assunto que conhece. É a TAP. E mal. Mas se só fala da TAP. O PSD surpreendeu-me, confesso. Ouvir Luís Montenegro dizer que tínhamos que apurar, tínhamos que saber e tínhamos que investigar. Isso, claro, há uma semana e meia, ou duas. E fiquei sensibilizado de que isto ia acontecer. Pela primeira vez em muitos anos, desde António Costa entrar no Governo, podíamos ter a primeira frente verdadeiramente de direita para obrigar a investigar este Governo. Anteontem, soubemos que o PSD, afinal, desistiu da comissão de inquérito. E eu fiquei com a clara sensação que alguém tinha ligado ao líder do PSD e tinha dito não te metas nisso, porque isso vai sobrar para o PSD. E é nisso que andamos em Portugal há 40 anos. Há um escândalo, mas o outro partido também não quer investigar, porque pode vir a afetá-lo ele. Depois nasce outro, e este mesmo partido não tem interesse, porque um dia, quem sabe no futuro, isto pode ter consequências para eles. Criaram um polvo gigantesco. Criaram uma enorme máquina de corrupção que está sedimentada na nossa história de há 46 anos. Fomos nós os únicos a dizer que não vamos desistir e que vamos para a frente com a comissão de inquérito. Podem-se embala no plenário. Podemos ficar sozinhos e vamos ser novamente atacados de populistas, novamente apoiados de aproveitar casos e casinhos. Mas eles sabem, eles sabem, tão certo, tão certo como a água ser transparente. Eles sabem que nós estamos a aproximar-lhes de tocar onde lhes dói que é este ninho de corrupção que é desenvolver-as além da segunda indiferença de fazer isso que nós estamos a jogar. E isso, só o Chega é capaz de fazer. Só o Chega é capaz de enfrentar. E é por isso que eles nos detestam tanto. Sabe quem entregou mais propostas para o Orçamento de Estado? O partido que não trabalha, que é só bocas, que é só comícios, foi o partido que mais trabalhou no Orçamento de Estado. 501 propostas que eu tenho que agradecer aos nossos extraordinários deputados e assessores parlamentares que têm feito um extraordinário trabalho. Chumbaram-nas todas. Todas. Chegava a haver pontos, como eram só propostas do Chega. Imaginem, uma discussão durante uma tarde em que as próximas 20 eram do Chega. Chegou a haver pontos em que o PS chegava a dizer que mais vale votar tudo junto, porque é tudo para chumbar ao mesmo tempo. Foi isto que nos fizeram. Mas nós não nos importamos com isso. Temos a consciência perfeitamente clara do que fizemos, do trabalho que temos e daquilo para que somos pagos com os vossos impostos. Com o vosso dinheiro. Com o vosso dinheiro. Somos pagos para trabalhar. Somos pagos para apresentar propostas. Para fazer diferente. Para escrutinar. Para exigir e obrigar a democracia. Foi isto que fizemos. Foi isto que fizemos sem parar. E eles decidiram, com um enorme rolo compressor, a pagarmos totalmente. Hoje o líder parlamentar do PS orgulhou-se disto. E disse que eles são o baluarte da luta contra o fascismo. O baluarte da luta contra aqueles que querem destruir a democracia. Mas o Eurico, o Eurico Brilhante de Dias, sabe, como eu sei, e ele sabe, que eu também sei que ele sabe, perfeitamente, que nem ele acredita naquilo que está a dizer. Porque ele sabe muito bem que somos nós os únicos que os obrigamos a responder. E o medo deles verem o Chega crescer e superar o PSD é quando nós já não precisarmos dos outros para nada. E pudermos, pela força só que o povo nos deu, obrigar a investigações, obrigar a chamá-los ao Parlamento e a responderem por isso. Obrigá-los a dar contas e a prestar contas. Meus amigos, não há democracia sem contas prestadas. Um governo que se acha impune, acima de toda a lei e de toda a prática, que se acha que não tem que dar justificações a ninguém, vai-nos levar de quedo ou tarde para a ditadura que quisemos combater a 25 de novembro. Miguel Alves estava sob suspeito há muitos meses. Quando saíam dados perturbadores, todos dissemos que não havia mais espaço para isso. Miguel Alves achou que não tinha que dar explicação nenhuma. Foi a uma entrevista e de que estava a ser perseguido por ser do Norte e por ser uma pessoa oriunda da parte Norte de Portugal. Não por ter pago 300 mil euros a uma empresa num negócio que ninguém sabe para que era ou por ter feito os negócios que pesam enquanto autarca, mas porque era do Norte e porque não falava à Norte. Isto é o sentimento de gozo e de impunidade que têm. Miguel Alves acabou por sair, como outros acabarão por sair. Mas o povo, meus amigos, não tenham dúvidas, o povo está lá como o ar anda aqui à nossa volta. O povo está em toda a teia que eles montaram ao longo de anos e sai um e entra o outro e a coisa mantém-se como foi. Lembram-se como celebrámos quando Sócrates foi preso, pensá-me finalmente. Mas isto já foi há sete ou oito anos. Entretanto, ele estará melhor que nós hoje, provavelmente quase todos. Estará na Iriteira, numa casa com vista para o mar ou então em breve irá para o Brasil ter com o amigo ladrão como ele, igualmente ladrão. Isto está melhor que a maior parte de nós. Isto é a estratégia há 46 anos, ou 47. É, entretanto, passa. E eles reformulam, se aparece ali outro e um dia passará António Costa e estará outro a fingir que está tudo bem. Só quem não está bem é uma entidade. É o povo português. É o único que fica sempre pior com isto tudo. Não sei se viram aquela foto de António Costa demandada com Luís Inácio o Lula da Silva. Quando nós pensamos que não podemos despegar mais baixo, é isso que aparece com este indivíduo em Lisboa para se encontrar com o Primeiro-Ministro. Eu com o Presidente já não digo nada, vou-me abster do comentário, porque a sociedade não vale a pena. Ah, não vale a pena. Mas o Primeiro-Ministro demandava. E nós também, eu às vezes penso nisto. Eu não me vou alongar muito. Não me vou alongar. Mas eu às vezes penso acho que nós temos um azar do caralho, vocês mesmos. Aqueles Presidentes realmente dignificantes não põem cá os pés. Ou raramente põem cá. O que eu compreendo. Se eu fosse Presidente de outro país também, não vinha ver António Costa aqui em Lisboa. Ou se viesse não lhe dizia que é o que fazem alguns. É para estar a férias. Agora nós temos um azar do diabo. Temos um azar dos diabos. É verdade. É o homem que acaba de se ligar no Brasil e ainda nem tomou posse. Ainda nem tomou posse. Saiu da prisão há uns meses. Tomou posse. E o primeiro raio de país onde vens. Depois de ir lá ao Egipto àquela timeira do clima, o primeiro país na Europa onde põe os pés. É cá. Já não bastava os nossos corruptos cá. Nós temos esse poder de atração de corruptos cá. É o Maduro. É o Lula do Silvio. É impressionante. É impressionante. É impressionante. É impressionante. O que é tão longe mas isto é que se calhar os clubistas estão aqui um bocado melhor. Há dias que eu penso nisso. As pessoas não se apercebem de como isto está a degradar de dia para dia. Eu termino mesmo porque eu sei que vocês já veem muitos discursos no YouTube e estão fartos de me ouvir. Mas vocês vejam. Eu não gosto de fazer publicidade a jornais. Mas vocês viram a capa do expresso de hoje a dizer que vamos devolver o património às colónias. Às ex-colónias. Às ex-colónias. Ora, eu pergunto-me o que é que nós temos para devolver que andas o assino às colónias. O que é que nós temos para devolver às colónias? Quer dizer, nós tivemos o processo que tivemos que já foi aqui bem descrito. As seis colónias tiveram a sua independência. recebemos muitos milhares deles em Portugal nos anos subsequentes. Mas isto não pode deixar de nos indignar. Nós tivemos os que retornaram de África sem nada. Nossos com zero. Com a roupa que traziam no corpo e que foram tratados como marginais ali no aeroporto da Portela. Que tiveram que andar pelo país a pedir a familiares e amigos que lhes dessem qualquer coisa. Esses que voltaram sem nada e que são portugueses como nós. Não demos nada. E agora vamos dar-nos a eles aquilo que foi nosso património e não é a nossa história. não consigo compreender. Chego a pensar que é António Costa para distrair atenções. mas de facto percebemos que isto vai lá bem mais longe na tal tentativa de reescrever a nossa história. De chamar aos nossos pais e avós de bandidos e de criminosos. Tentar pôr uma mensa sobre a nossa história como se a história tivesse começado há 10 anos há 15 ou há 20. Meus amigos há uma coisa que distinga este partido de todos os outros. E volto a repetir com as falhas que temos com os erros que cometemos com os passos em falso que demos mas que sempre nos levantamos. Nós amamos e respeitamos a nossa história. E eu queria deixar isto claro nós temos todo o respeito pelas nossas ex-colónias. Temos todo o respeito pelo antigo ultramar português. Temos todo o respeito pelos homens e mulheres que procuram Portugal como porto de abrigo da miséria, do terrorismo, da perseguição. Temos todo o respeito por eles. Mas há uma coisa que eles sejam eles quem forem. Nunca nos podem pedir. Nunca nos podem pedir que ignoremos a nossa história. Nunca nos podem pedir que ignoremos a nossa cultura e que queiram transformar eles a nossa cultura. Nunca nos podem pedir que reescrevam a história do século XX, do século XIX, do século XVIII, XVII, XVI e do século XV. Porque dessa história, dessa história que hoje muitos querem acabar e reescrever, dessa história que muitos querem chamar de criminosa, e de criminosa. Esta é a história que levou cultura aos quatro cantos do mundo. É a história de homens e mulheres que levaram Deus e a fé cristã ao mundo inteiro. É a história que serve o nosso coração para o nosso sangue. É a nossa pátria. E nunca vamos desistir-la em que nos estivamos nesta posição em Portugal. Não é indiferente mas não basta que nos estivamos na nossa pátria. Viva Portugal! Viva a República e o Vembro! Viva a democracia! Viva a República e o Viva e o Conte o Chega! Não tem nada! que nos estivamos